Então, sempre sal na água, pra cada litro você põe um punhadinho e pra cada 100 gramas de massa, um litro de água, é importante sempre ter bastante água. Pode colocar, Rê? E caso precise, a gente vai usar também a água do cozimento e a gente pode até... O Rê, vou até fazer nessa panela aqui. Legal. Porque daí eu posso colocar o macarrão aqui. Ah, tá. Pode ser, não? Pode, a gente faz o refogado nessa. É, eu vou fazer aqui, ó, aqui a gente vai fazer, então, o refogado com atum, fazer aqui, ó, a gente põe azeite, então, de uma a duas colheres de sopa de azeite no fundo da panela, a gente vai fazer com cebola, com cenoura, perdão, salsão e o atum. Podemos colocar um vinho branco também. Eu tava pensando aqui, quando você tava falando, porque mesmo que se não for fazer esse macarrão, anote essa receita desse molho de atum, porque você pode depois usar em torta, em pizza, pra fazer sanduíche, é muito gostoso esse vinho branco, dá uma quebrada na maionese e fica assim, perfeito. Esse molho lembra do viteltonato, né? Isso. Do viteltonato, enfim, que aí a gente tem uma cenoura picadinha. Ô, Rê, tem várias formas de fazer, tem gente que gosta principalmente desse molho batido. Sim. Né? Ah, fica muito gostoso. Pode fazer também. Tem gente que faz ele com alíte, pra ele ficar mais forte também. Fica mais forte, é verdade. Pode se fazer também. Não tem problema, na tua opinião. Nossa, nenhum, fica muito bom. De um jeito ou de outro, os dois ficam bons. Olha, eu arrisco a dizer que é um dos melhores macarrões com molho de atum que eu já provei. Fica muito bom. E é fácil de fazer, ó. É muito fácil. Aqui colocamos a cebola, uma cebola, uma cenoura. Qualquer dúvida, Aninha, pode perguntar. Aqui vai entrar o salsão também. Então, o salsão. Enquanto isso, na panela tá o pênis. Nós vamos bater isso daqui, Rê? Vamos, já deixei o liquidificador ali. Tá. É importante deixar dar uma esfriada depois. É. Aí a maionese a gente entra frio. Ó. Aqui, então, o salsão. E é importante, eu não sei, tem gente que não tá certo ou errado. Tem gente que pega os ingredientes crus, bate e faz também o molho. Eu prefiro dar essa passadinha, que ele fica mais molinho, pra bater mais forte. Tô com você. Eu sou desses também. E o salsão, quem não quiser colocar, não coloque, mas olha, dá uma diferença no sabor. Não, dá... Na própria preparação, né, Rê? É verdade. Do prato. Olha, vale a pena. Ó, aqui a gente refoga junto o atum, que pode ser o atum em lata. Você tem alguma preferência, Rê, em água, ou em óleo, enfim? Olha, eu prefiro em água. Eu lembro da dica que a gente teve de óleo, mas as latinhas que vêm em água já vêm com uma proteção plástica que não entra em contato com a lata, né? Então, eu gosto de usar em água, eu acho mais gostoso. Agora, a gente, vamos falar a verdade. A gente usava, Lucas e Aninha. Eu e o Renato. Sim, usava mesmo. O líquido da lata, sempre usava. É, sempre usava. Por isso que a gente aprende, né? Aqui no programa, a gente tá toda hora, todo dia aprendendo. Todo dia aprendendo. Aqui, ó, um cálice de vinho branco, um cálice de vinho branco. Colocamos junto aqui, ó, e solta um aroma aqui, que é espetacular, ó. É demais. É muito legal. Se você não quiser usar o vinho branco, não precisa, mas faz diferença, faz. Olha, tem os vinhos de mercado que são mais baratinhos, que é feito pra cozinhar. Pode ir nesse, não tem problema nenhum. Sim, tem vinho de cozinha. Faz uma diferença também, viu? O chefe Edu já fez o vinho de cozinha também. Sim, é muito bom. Esses temperados também. Pode fazer, não tem problema nenhum. Aqui, Adriano. E não só ela, a Sara também tá assistindo a gente e tá perguntando se a gente poderia fazer com outro peixe, que não seja o atum. Tem outro tipo de peixe que a gente possa usar nessa receita, o chefe Renato? Ah, a sardinha, na minha opinião, pode usar. Vai lá, Renato. Ah, eu ia falar sardinha mesmo. A gente pensa... Total. A gente pensa... Ou colocar mais legumes e colocar um pouco mais de alite, né? É, colocamos aqui duas colheres de sopa de azeite no fundo de uma panela. Então, duas colheres de sopa de azeite. Aí, junto aqui, a gente pode refogar. O Lucas pediu pra outra receita fazer com... Deixa eu baixar aqui o fogo aqui, ó. Do... Ah, boa. Do Pene ali. A gente pode fazer com cebola roxa. Então, uma cebola roxa. Uma cebola roxa inteira aqui. Um a dois dentinhos de alho. Essa receita, pra vocês entenderem, é do macarrão com molho de atum que a gente tem um refogado. Então, com cebola roxa, dois dentinhos de alho picados, a gente põe aqui. Vai refogar um pouco de atum aqui também. Exato. Então, o atum vai entrar. Por quê? Aquele lá entra batido no molho. Você vai falar, poxa, mas vocês já fizeram um molho de atum? Já? Mas aquele lá vai entrar no molho junto. E esse daqui vai entrar separado. Certo, Renato? Certo. Mas fica gostoso, hein? Duas texturas de atum... Fica muito bom. Aí, leva esse daqui só pra eu cortar aqui, por favor. Levo, claro. Aí você que tá nos acompanhando, ó, fácil, fácil essa receita. Aí coloquei o atum, coloquei o alho. Junto aqui, nós vamos colocar tomatinho. Vou só cortar ao meio. Então, tomatinho cortado ao meio. Fácil também. Vou pegar esse aqui, tá, Renato? Beleza. Eu não sei se eu pensei errado, mas se não bater, eu tava pensando aqui, daria pra escorrer essa parte do atum e fazer um escondidinho. Total. Né? Eu tava aqui, eu imaginando que se não bater, dá pra pegar só do jeito que ele tá, forrar uma travessa e fazer um escondidinho. Fica uma delícia, Aninha. Muito boa ideia, Aninha. Nossa. Eu nunca comi desse jeito, mas fica gostoso. Agora, mesmo batido, eu acho que dá pra gente fazer, porque a gente poderia fazer um purê e colocar ele em camada também. Ele batido e o... Ele vai tá mais escondido ainda, porque a gente não vai dar pra ver o que que é. Nossa, vou misturar esse creme aqui no purê, né? Eu acho. É, misturar o creme no purê. Nossa, que boi dele, Aninha. Refogamos aqui, ó. Esse daqui vai ser o refogado que a gente vai colocar em cima, vou só abaixar o fogo aqui. Aí a gente tem tomatinho aqui, obrigado, que eu vou colocar e a gente refoga junto, então, ó, se quiser bater o outro, pode bater, tá? Vai, vou pulsando aqui. Vai pulsando que eu vou cortando aqui. Tomate cortado, tomatinho cortado. Ah, eu não tenho tomate... Tenho só o tomate maior, pode colocar ele picado, que vai ficar gostoso também. Pode fazer com qualquer um deles. Aí aqui, ó, uma coisa importante, vamos colocar uma pimentinha pra dar um sabor. Então, nesse refogado tem cebola roxa, alho, o atum. A gente pode colocar aqui, ó, um pouquinho de ervilha. E se você quiser, você sentir, ah, Edu, vai ficar um pouco seco desse jeito, tal, que a gente tá fazendo, você pode pegar uma concha e colocar água do cozimento do próprio pene aqui, ó. Opa! Então, você pega a água do cozimento do pene, aquele truque que a gente fez no outro, ó. Você pode fazer aqui também, ó. Um, dois... Essa concha aqui é bem pequenininha, ó. Três conchinhas, ó. E daí a gente refoga assim, ó. Desse jeito que a gente tá fazendo. Então, tem aqui a cebola roxa, o alho, aí entrou o atum, que pode ser em água ou em óleo, enfim, o atum que você quiser, aí, ou tiver em casa, aí entrou o tomatinho, a ervilha. Agora vai entrar, vamos colocar aqui, ó, um pouquinho de pimenta do reino. Ó, pimenta síria, muita gente perguntou, enfim, quando a gente fez as receitas de pimenta síria, a gente lançou a pimenta síria também, muita gente pediu e vende muito. O pessoal tá adorando a pimenta síria. E vai pra panela. Aí a gente só vai juntar com o molho, certo, Rê? Sim, daí finaliza com esse refogado, é demais esse macarrão. Olha que macarrão gostoso, meu. Já vamos misturar ele? E se você quiser dar uma organizada aí, eu só... Pra fazer. Combina com carne. Combina muito. Comi com frango hoje. O vitelo é a carne, né? Combina com frango, né? O que mais, Rê? Ah, com peixe, pra fazer uma torta e jogar, assim, esse creminho por cima. Dá pra fazer uma torta de liquidificador de atum e depois cobrir com esse creme, fica super legal. O peixe que a gente fez, ó, quem perguntou, pode fazer sem problema algum, ó, essa receita, né? Nossa, ficou bonito. O peixe, aquele peixe que a gente fez enroladinho no bacon, Lucas, esse molhinho fica espetacular, pode fazer junto. Rê, pega um prato pra gente mostrar como arrumar esse prato individualmente, por favor, ó. Então, aqui, a gente tem ele aqui. E, o que que você pode fazer? Pegar o refogado que a gente fez, então, com cebola roxa, com alho, com o próprio atum, com a ervilha, ó. E você pode colocar aqui, aí por cima. Pra você ter, enfim. Essa seria uma opção, porque esse prato, dessa forma, eu acho que não existe, né, Rê? É, não, pelo menos eu nunca vi. Eu também não, acho que eu não vi referência não, também. Eu nunca vi, a referência é nossa mesmo, né? Exatamente.